Fala pessoal, hoje nós temos a MK400i, a serra meia-esquadria telescópica de 305mm da Maxiva. Antes da gente falar tudo sobre essa serra, para quem quiser adquirir essa serra é só entrar no site da Angato Máquinas, lá tu vai ter frete grátis para todo o Brasil e ainda 5% de desconto só clicando nesse link que tem aqui na descrição. A Angato Máquinas é a parceira oficial aqui do canal e para quem quiser adquirir serras novas também como essa aqui pessoal, a Indefema Ferramentas é a nossa nova parceira também e vocês podem estar adquirindo serras novas no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, eles são referências em vendas de serras, tanto serras para meia-esquadrias quanto lâminas para desengrosso, então se tu quiser comprar alguma serra, clique lá no site deles, confira os preços, vocês vão gostar bastante, também tem frete grátis lá, tá pessoal? E a nossa parceira aqui do canal também é a Maxiva, esses produtos, produtos de ótima qualidade, você encontra no site da Angato Máquinas e também se tu quiser outras ferramentas, tu pode estar entrando no site da Maxiva e conferindo tudo sobre essa marca. Então aqui pessoal, nós temos uma máquina top de linha da Maxiva, tá? Nós temos uma máquina aqui com uma potência de 2.000 watts, a velocidade do motor é de 4.500 RPM e a velocidade da serra é de 7.000 RPM, tá? Nós temos um peso aqui também de 32 quilos, uma máquina bem pesada, o que é muito bom para meia-esquadria, né? Porque a gente consegue deixar ela bem firme aí na nossa mesa, uma máquina bem robusta, aqui nós temos uma carenagem muito bonita, pessoal, e é uma máquina muito bonita mesmo, toda ela em preto e azul, nas cores da Maxiva, e mais um diferencial incrível dessa máquina é que nós temos a marcação a laser, que nós vamos falar logo mais, tá? Então aqui também temos uma inclinação de 45 graus nessa mesa, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá pessoal? Então nós temos aqui direita e esquerda a inclinação dessa serra, isso é algo muito legal, tá? Então vamos começar aqui pela parte de cima, conforme o manual vai nos ensinando. Aqui nós temos a empunhadura da nossa máquina, tá? Eu vou baixar aqui para mostrar melhor para vocês, ó. Uma empunhadura toda em plástico, muito resistente, e temos aqui o gatilho também para a gente poder ligar a máquina bem grande, isso aqui é bem legal, que tu consegue apoiar toda a mão para poder estar ligando a máquina, tá? Outra coisa bem legal dessa máquina que eu gostei bastante é que nós temos aqui o interruptor do gatilho logo ao lado, tá? Aqui a gente consegue pegar e baixar a máquina ao mesmo tempo que a gente liga ela, ó. Fica muito fácil para a gente conseguir trabalhar com ela, tá? E essa parte aqui ela é muito, muito leviana, ó. É muito simples da gente conseguir mexer. Aqui nós temos um mecanismo simples, bem feito, e isso aqui traz uma facilidade muito grande para a gente poder trabalhar, tá? Seguindo aqui, temos a caixa do motor, onde nós temos todas as especificações da nossa máquina, tá? Para quem quiser ver tudo sobre ela também, eu estou deixando aqui na descrição, nós temos todas as informações sobre a máquina. Para quem quiser comprar, já vai poder ver todas as informações aqui na descrição. Uma caixa bem bonita também, bem resistente. E aqui no outro lado, como eu mostrei antes, nós temos essa carenagem muito bonita, tá? E aqui vocês já podem ver que nós temos os fios que ligam também os nossos lasers. Aqui, ó, nós temos o interruptor de liga e desliga do nosso laser, ó. Bem sensível, um botão bem firme. E quando a gente aperta aqui, ó, ele já liga e desliga ali, tá? A gente já utilizou essa máquina, já fizemos trabalhos com ela para a gente estar testando, né? E poder também dar o nosso veredito já sobre essa máquina. Aqui, pessoal, nós temos prolongadores, né? Tanto nessa parte aqui, ó, nós temos aqui uma trava que a gente consegue soltar. E podemos prolongar aqui a nossa mesa. Tanto no lado direito, quanto no lado esquerdo. E também temos prolongadores aqui para a gente expandir a nossa mesa, ó. Também fica aqui na parte de trás, ó. A gente consegue soltar. E deixar a nossa mesa bem mais comprida, tá? Isso é muito legal para quem faz trabalhos com madeiras, com tábuas mais compridas, né? A gente consegue deixar a nossa tábua muito mais firme em cima dessa mesa. Então aqui nós temos os prolongadores laterais e as nossas guias laterais também, tá? Continuando aqui, nós temos o nosso botão de prendedor do esquadro, tá? Então aqui a gente solta ele, ó. A gente consegue mexer toda a nossa meia esquadria. E uma coisa que eu gostei muito, muito, muito nessa máquina é o seguinte. Aqui, pessoal, nessa máquina nós temos batentes positivos. E o que isso significa? Significa que essa máquina, ela vai deixar centralizado sempre em determinados ângulos. Então aqui, ó, nós temos 0 grau, 15, 22,5, 30 e 45. Então toda vez que eu girar aqui a nossa meia esquadria, olha só. Ó, quando chega nesse ângulo determinado, ele tem uma leve trava e fica marcado exatamente em 15 graus. Mesma coisa, 22,5, olha só. Ó. 15, 0, 15, 22,5, 30 e 45. Então isso é muito legal pra gente trabalhar, porque a gente sempre consegue ter uma certeza no ângulo específico que a gente quer fazer. Isso pros dois lados, tá? Tanto pro lado esquerdo aqui, quanto pro lado direito. Isso facilita muito o nosso trabalho, que a gente consegue deixar sempre o ângulo bem preciso. E é algo bem legal que essa máquina, ela possui e que ela tem de acessórios pra nós, tá? Aqui nós temos a escala do esquadro. Toda ela, ela não é pintada, tá? Ela tem esse relevo. Então isso é bem legal, que a gente não perde, né? Nem a numeração, nem as marcações aqui de milímetros, tá? Muito legal. Aqui nós temos várias informações sobre a máquina também, né? Nessa parte da mesa. Aqui na parte de cima, ó, nós temos esse prendedor aqui, que é pra quando a gente baixa a nossa serra, ele deixa ela travada, ó. Então se a gente pegar e deixar nessa posição, baixarmos a serra, olha só, vamos virar aqui. Ó, ela fica travada, tá? Pra gente poder carregar. Ela tem essa alça aqui também, pra gente poder carregar, aqui é emborrachada, mas na parte de dentro é de aço também. Aqui temos mais uma trava pra travar a nossa guia telescópica. Ó, agora a gente deixa ela bem travada aqui, caso a gente queira carregar pra algum lugar ou fazer algum trabalho que não necessite o movimento, né? E essa guia telescópica dela é muito macia, muito macia mesmo. Aqui com um dedo, pessoal, ó, eu consigo movimentar ela pra frente e pra trás. Se eu jogar com força, ela vai bater e vai voltar, de tão macia que ela é. E aqui na parte de baixo nós temos o laser duplo, tá? Ó, se eu colocar a minha mão a gente já consegue ver. Depois a gente vai colocar algumas madeiras, vamos fazer alguns testes, mas isso é algo muito legal, nos dá uma precisão muito, muito boa. E pra gente que quer fazer trabalhos com alta precisão, essa máquina ela consegue entregar isso perfeitamente, tá? Mais uma coisa, um ponto extremamente positivo nessa máquina é que acompanha mais uma lâmina da Maxiva, tá? Isso poucas ferramentas, poucas máquinas, elas, quando a gente compra vem, poucas máquinas vem uma lâmina extra. Então aqui nós temos mais uma lâmina original da Maxiva que vem junto, tá? E continua os acessórios. Aqui nós temos o prendedor pra gente poder prender as madeiras em cima da mesa. E ela pode ser colocada tanto aqui no lado direito, quanto no lado esquerdo da máquina. Algo bem legal. E algo que me surpreendeu bastante, pessoal, foi esse prendedor aqui, ó. Isso aqui é muito legal, galera. Eu nunca tinha visto em nenhuma serra meia esquadria vir isso aqui, né? Então aqui a gente pode colocar nesse furo que vem aqui, ó. A gente coloca o prendedor, aqui nós temos a parte da rosca, né? Da barra rosqueada e aqui é onde a rosca funciona. Então o que acontece? Tu pode puxar, ó, pra frente e pra trás. E quando tu colocar a madeira e tu quer prender, deixar ela bem firme, tu só coloca ali e ela já começa a prender a madeira. Isso nós vamos mostrar tudo na prática agora, também a precisão do corte a laser, né? Então, no geral, essas são as características da máquina. Existem muito mais funções que a gente poderia estar falando, né? São tantas coisas que a gente... o vídeo ficaria muito longo. Mas uma coisa muito interessante que aqui também vem um extensor, pessoal, isso aqui auxilia com que a máquina fique mais firme em cima da mesa. Então, não tem como a máquina jogar pra trás, porque esse extensor aqui fica fazendo pressão na parte de trás. A maioria das máquinas não vêem isso. Na máquina da Maxiva, vem. Então, no geral, aqui nós temos uma máquina muito robusta, muito bem feita. Temos um coletor de pó aqui também, temos o saco, né? Mas temos a entrada pra coletor de pó. Uma máquina que até agora, de vários testes que eu já fiz em todos, ela me surpreendeu. Além de ter um motor muito forte e um RPM muito alto também, né? Essa lâmina que vem junto nela também é uma lâmina de 60. Então, isso aí ajuda muito, porque os cortes saem muito limpos, né? Aqui a gente tem como ver melhor, ó. Nós temos essa lâmina com dentes de vídeo. E é uma lâmina muito grande, pessoal. Olha só o tamanho da minha mão e o tamanho da lâmina. E quanto mais dentes, você sabe, né? Melhor sai o acabamento. Então, a Maxiva caprichou muito no custo-benefício dessa máquina. Vale muito a pena só por essa serra extra, pelo laser, pela qualidade dos materiais que ela tem entregado nessa máquina. Então, ponto positivo, nota 10 até agora pra essa máquina. E aí, no decorrer dos vídeos, a gente vai estar falando mais sobre ela, utilizando ela mais, dando mais detalhes, né? Porque a gente também vai aprendendo aí no dia a dia, no uso. E vamos fazer alguns testes pra vocês verem como que funciona o corte dessa máquina. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma madeira de eucalipto, tá? Essa é uma madeira bem levezinha. Ela não é uma madeira de alta densidade, tá? Mas pra mostrar pra vocês como que funciona esse prendedor, ó. Nós temos a nossa madeira aqui. Se for uma madeira comprida, a gente sempre precisa de um apoio, né? Então, a gente vem com o prendedor aqui, ó, encostamos na madeira. Depois a gente abaixa essa partezinha aqui, ó, e a gente já pode fazer força que ela já vai deixar a madeira bem firme, ó. Nós temos uma madeira extremamente firme e reta aqui. E se a gente quiser, ainda tem mais esse outro prendedor que a gente pode colocar aqui em cima e prender aqui, ó. Olha só que diferencial incrível que a Maxiva colocou aqui pra nós, pra gente poder estar fazendo os cortes. E ainda agora a gente conta com o nosso laser, né? Olha só, pessoal, o prendedor aqui na parte de cima, todo ele em ferro. Parte de baixo também, temos mais um prendedor aqui pra deixar bem certinho. E aqui temos o laser, ó, pra gente fazer o nosso corte. E esse laser, ele vai de ponta a ponta, ó, aqui na minha mão tá pegando, lá também. E agora a gente consegue fazer aqui um corte extremamente reto, ó. Ele vai pegar exatamente entre os dois, as duas marcações do laser, tá? Aí, pessoal, corte extremamente limpo, muito bonito, mas na madeira de eucalipto. Vamos pegar aqui uma madeira de uma densidade maior. Olha só, galera, aqui o nosso laser, ó, olha a precisão que ele tem. Essa aqui é uma madeira que eu comprei de uma serraria de São Leopoldo. Ela já veio extremamente esquadrejada, né? O corte aqui está perfeito. E olha só como a marcação do laser vem certinha na madeira, galera. Muito, muito legal. Agora nós vamos fazer o corte e nós vamos ter a certeza de que o corte vai sair exatamente aqui nesse centro. Isso é muito bom quando a gente faz marcações com lápis ou com uma caneta na madeira e a gente quer acertar, né? A serra certinho na parte onde está marcada e aqui agora a gente consegue fazer isso. Então, é muito legal, vale muito a pena comprar máquinas, maquinários que possuem esse acessório, né? É algo bem útil. Vamos fazer um teste mais bruto. Eu vou ligar a máquina e vou entrar nessa peça com uma força maior. Vamos ver se o motor aguenta firme ou se ele vai querer engasgar. Aí, pessoal, cortou brincando. Aqui nós temos uma peça de 10 centímetros de espessura. Não é uma madeira tão densa, mas vocês viram que a máquina realmente tem muita força e cortou com muita tranquilidade. Aqui, por ser uma madeira de baixa densidade, ele lascou um pouquinho, mas isso é normal, não tem o que fazer. Mas na entrada do corte, na precisão, na espessura, está tudo perfeito. Muito legal. Então, pessoal, comentem aí o que vocês acharam dessa meia esquadria. Quero agradecer também a Angato Máquinas, a nossa parceira do canal, já desde tanto tempo, né? A Maxiva também, a nossa nova parceira. E a Indefema também, galera. Para quem quiser comprar serras, lâminas, entre no site deles, está aqui na descrição. Eles têm investido cada vez mais em qualidade. Está chegando novas ferramentas para a gente poder testar, trocar facas de desengrosso. Então, se você não é inscrito no canal, te inscreve. Também deixa o like se você curtiu esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, de todas as informações dessa máquina. Espero que vocês fiquem todos com Jesus também. E até o próximo vídeo, pessoal!